Sola aquele beatzinho aí Eu tô light, eu tô suave, eu tô livre, tô leve e solto Eu tô light, eu tô suave, livre, leve e solto Com o DJ Pesão eu tô feliz o tempo todo Com o DJ Pesão eu tô feliz o tempo todo Eu tô light, eu tô suave, eu tô livre, tô leve e solto Eu tô light, eu tô suave, livre, leve e solto Com o DJ Pesão eu tô feliz o tempo todo Com o DJ Pesão eu tô feliz o tempo todo Quem não tinha nada hoje tem pra daí vender Quem pedia emprestado hoje pode oferecer E quem me viu chorando hoje me deixa sorrindo Minha vida tá sim, depois que aceitei a Cristo Eu tô light, eu tô suave, eu tô livre, tô leve e solto Eu tô light, eu tô suave, livre, leve e solto Com o DJ Pesão eu tô feliz o tempo todo Com o DJ Pesão eu tô feliz o tempo todo